Chuva em pontos isolados. Se você tá no ponto isolado, muito que bem, se você não tá, não tem chuva. É isso. É ótimo isso. Como que faz? Você deve saber o ponto isolado, né, Heitor? Chuvas em pontos isolados, que é quando tem nuvens, mas não é aquele blocão. Aí você fala pontos isolados. Pontos isolados. Outro truque. Chuva no final do dia. Final do dia pode ser seis da tarde ou pode ser meia-noite? É verdade. Final do dia para quem, não é? O que é final do dia? O que é final do dia, é verdade. Truques que a gente fazia a previsão do tempo e não queria errar muito. Boa, Celia. Chuvas no final do dia. Para não receber haters da previsão do tempo. Nuvens esparsas, é que fala também. Nuvens esparsas ocasionando chuvas em pontos isolados. Aí a gente volta para o comentário. Oi, Heitor. Oi, tia. Eu não tinha te visto. Na verdade, vocês estavam com uns doguinhas. Ah, você viu. Coisa mais. Eles brincando, gente. Eles dão um pulinho, né? Eles dão um pulinho. Por isso que eu gostei dos dois. É. Porque eu não brinca com outro. Ah, eles pegam fogo, né? Muito bom. Ai, fala aí, pega fogo, Heitor. De falar. Heitor. Olha, o Heitor. Tá uma labareda. Não, e aí ele traz uma fofoca para mim. Eu? Que eu não sei o que ele está querendo comigo. Eu? Ou ele está querendo que eu já suba lá para o RH direto, porque ele sabe que eu não vou conseguir me conter diante de tal fofoca. Agora vocês vão ter que contar. Não, eu vou contar já. E ele falou que tinha um desdobramento lá de Manaus. Isso. Manauara. Fofoca Manauara. Vamos falar já já. Faço o excesso? Claro. Por favor. Heitor, vamos te falar, hein? Olha o Maria Alice. Bom, hoje a Ana Maria Braga estava lá no programa dela. Né, Heitor? Ai, eu estou com foda. Agora você ri, né? Você mandou contar, agora ri, né? Ai, Jesus. Chega a chorar de rir. E a Ana Maria foi... Não vale nada. Não vale nada. O Heitor não vale nada. Gente, o que é isso? Mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Assim que é bom. E a Ana Maria estava lá, a Serlina, ela foi rechear o lombo. Serlina, alguma vez na vida você já recheou o lombo? Para. Começou, tá vendo? Tá vendo? Então, aí o Heitor entra... Farofa. Farofa, pode ser. Farofa é bom para rechear o frango. Mas será que foi com farofa? Ela foi rechear com o quê? Vamos ver. Meu Deus. Roda, faz favor. Não rodou. Não rodou o lombo, não rodou nada. Essa linguiça não querer passar lá para o outro lado, né? Porque não tem... Ela se divertindo, todo mundo, né? Se divertindo. Primeiro, dava para ouvir a risada do pessoal que estava nos bastidores. Ah, jura? Dava para ouvir. Da equipe. Que delícia. Cada um ganha uma linguiça, a vida foi a melhor. E você, tia Zá? Ai, que susto, Heitor. Recheou o lombo. Com a linguiça? Com a linguiça ou com a farofa, Heitor? Ai, Jesus do céu. Não, não tem condições, uma notícia dessa. Não, mesmo. Não, não tem uma lei. Ainda nós três, Heitor. Não sabe? Não sabe. Não sabe. Nossa. A gente já está dando pingo em... O que é que fala, assim, pingo em... Ai, não, dói em pingo d'água. Nói em pingo d'água. Nói em pingo d'água. Aí você traz o lombo, aí cana-maria. Mas foi ela que recheia. Nós estamos apenas repercussivos. Assistindo. Eu vi que em Leos era 11 e 17. E São Paulo... Ai, eu não vi. Eu não consegui tirar o olho do lombo. O recheio. É. Não é? Mas acho que é de manhãzinha, né? Faltou manteiga. Faltou manteiga. Ai, Ana Maria. Ai, Ana Maria. Faltou o lombo. Ela falou que está lubrificado. Tomou conta nas redes sociais esse vídeo. Claro. Nossa, mas sai a repercussão em todas as redes sociais. Viralizou. Marcaram a gente. Falaram que vocês precisam comentar desse vídeo da Ana Maria, do que aconteceu. Ai, turma, vocês vão falar. Claro, o pessoal já fica esperando. É. Por que será, né? Por que será? Por que será? Agora estou devendo. Está devendo, Heitor. Tenho pendências a cumprir e será agora, neste momento. Sim. No começo do programa, Tia, nós mostramos uma história lá de Manaus. Sim. De uma moça casada que foi numa loja e ela pegou alguns prints do WhatsApp da traição que estava rolando do marido com o atendente da loja. Ah. Aí ela imprimiu esse papo e foi lá na loja e fez o maior barraco. Porque a moça que trabalha na loja estava traindo no horário de serviço ainda. Ai, meu Deus. Expediente. Pô, eu estava deixando serviço. Estava deixando serviço. No banheiro da loja. Traia no banheiro da loja? Da loja. Que danada. Aí a esposa foi lá, descobriu tudo isso e foi lavar a roupa suja na loja. A esposa. A esposa. Olha, Heitor, e ela nem levou em conta aquela máxima onde se ganha o pão, não se come a carne, né, Serginha? Vou te falar, Heitor. Pois, então. Aí acontece que na cidade isso virou o maior bafafá. Sim. No Brasil. No Brasil virou o maior bafafá. Lastrou o negócio. Ela lastrou. E olha só que coisa. O negócio caldo engrossou tanto, gente, que os maridos da região foram proibidos. Ah, eu achei que fosse os maridos das duas. Não. Porque essa moça era casada, agora a outra que a gente tem dúvidas. Isso. Ah, os maridos. Os maridos da região, ali ao redor dessa loja, eles foram proibidos pelas esposas de irem até a loja. Começa por aí o negócio. Heitor. É, começou o papo de que meu marido não vai. Boicote a loja. Boicote a loja, porque elas estavam com medo da vendedora. E a enteada da vendedora, que é amante, falou que a vendedora não vale nada. Ah, mas aí também, aí também, coitada essa vendedora, hein. Menina, acabou com ela. Falou que ela não presta, que ela só tá tendo o que ela colheu. Então, você é enteada? Porque ela plantou, aliás, é que ela tá colhendo o que plantou. É ex-enteada? É enteada. Ah, então ela é casada. Então. É, então ela também é casada. É enteada. E ela disse que o pai dela comeu o pão que ela vassou na mão dessa mulher. É o que diz a enteada. É. Aí vale aquela máxima também, né, Heitor? A planta se colhe, né? É. Isso são versões da história também. É o que estão dizendo, né? É o que tá circulando todas essas notícias todas com relação a isso. Que coisa! Aí, para além disso... Olha, ela imprimiu. Surgiu nas redes sociais e no TikTok tem um monte de vídeo desse cara rolando de que seria o marido da tal esposa que foi traída. O que ela mandou, que ela jogou as coisas no lixo. Ah, não é. Pegaram uma foto e falaram o que era. E estão infernizando a vida do homem. E não é. E não é. Isso é perigosíssimo de verdade. Verdade. Aí a gente até lembra da novela da Glória Pérez. E do fato real que originou a novela. E do fato original. Guarujá. Exato. É verdade. Foi na praia. Tragédia. É. É. E foi do litoral aqui de São Paulo. Sim, sim. Então, assim, olha que coisa. Tá perdendo a graça, né? Aí, não, mas ele já se pronunciou, ele já falou que não é ele, já entenderam isso. Ah, tá. Só que, claro, até eles pronunciarem, um minuto a gengia dura uma eternidade, né? Que perigo. Então, tem que tomar cuidado com a replicação dessas histórias todas e a proporção que ela vai ganhando. Para além disso, fiquei sabendo também que a esposa voltou para o marido. Ah, esposa traída. Essa moça. Essa moça. Que rolou um papo, a vizinha que falou, viu gente? Que realmente chegou isso. É. Que rolou um papo de que ou era ela ou sou eu quem você escolhe e aí decidiu ficar com a esposa. Mas e o crediário? Como vai ficar? Não, e a moça, a moça se deu, a moça ficou com todo o ônus. Ficou com todo o ônus. A vendedora, né? A vendedora ficou com todo o ônus nessa história. E ainda pode perder o emprego, vixi. Tenho certeza. Até porque essa questão de perder o emprego, a gente já está comentando a primeira entrada. Ela estava no horário de serviço, ficando com alguém dentro da loja. E a loja, né? Agora proíbe de ir na loja. Os maridos que não podem mais pisar na loja. Gente, essa moça vai ter que mudar de cidade. É, bem provável, Rê. Eu não duvido. É o que você falou. Ainda, assim, de todos os males... Ela não apareceu. O vídeo não mostra o rosto dela. Não expuseram a moça. O vídeo não mostra o rosto dela. Não estão falando quem está certo e quem está errado, mas essa moça perdeu o sucesso. A exposição da coisa toda, né? A loja era de roupa? É loja que tem vários utensílios. Ah, sim. Departamento. Departamento. Então tem de tudo. É departamento. Departamento. Agora vamos mudar de departamento? Vamos. Vai pra onde? Vamos pro departamento de outro reality show, porque aqui foi um, né? Nossa, esse foi. O verdadeiro reality. O reality mesmo. Que é o BBB, né, menina? Ah, o BBB. O BBB. Vamos falar um bocado do BBB, porque teve festa. Eu tenho perguntas depois, Heitor. Do líder. Peça do líder. Cowboy. Do líder. Peça dele. Qual foi o tema? Cowboy. É, o agro, né? Tinha um trator. Sela Texana. Já viu essa propaganda? Eu amo. É maravilhosa, né? Tão natural, né? Sonhei que estava cavalgando no Jango. É maravilhosa. Só que o que acontece, está rolando, dentro do BBB, uma ciumeira por parte da Kay. Ah! Kay Alves está com ciúmes do seu cowboy. Tá! Tá. Na versão da Kay e do cowboy, a Bruna, mas principalmente a Larissa, fica flertando com o cowboy. E aí tiveram um papo durante a madrugada e nas redes sociais estava um fervo. Quem estava do time da Kay estava defendendo a Kay. Quem é contra a Kay, é claro que não estava defendendo ela. E aí, ontem, a edição mostrou, com o VAR, como foi toda essa situação que eles narraram. Vamos ver como que foi? Vamos. Por favor. Roda aí. Eu estou... Vocês acharam que ela debruçou tanto? Não. Não achei também. Eu não enxerguei nada de chaveco, de chegou aqui no meu ouvido. É, porque o jeito que ela fez era assim. Ela tinha feito... Eu vi que ela foi conversar com alguém e me encostou nele. E que não sabia nem que ele estava sentado. Ela se escorou. Ela se escorou. Ninguém estava sentado. No caso... Podia ser qualquer pessoa. Podia ser um cone, né? Podia ser um cone. Podia ser um objeto, né? Um objeto, né? Mas na hora, ele olha para a moça e a moça faz assim. Isso. Na hora, o casal se entendeu, né? Isso. O casal se comunicou ali. E aí, chegaram a mostrar também um outro trecho, que seria no banheiro, que ela foi no banheiro para ver ele tomando banho. Que tanto ele quanto a Kay Alves tiveram essa leitora, né? Mostraram também a mesma coisa. Mostraram e não viu... Nada demais. Nada, 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 nada demais. Sei. Eu não vi nada. Quem é do time da Kay está tentando, de toda forma, enxergar alguma coisa. Sei. Honestamente, também não vi nada. Serei sincero. Nas redes sociais, eu vi que a maioria tá... Gente, não aconteceu muita coisa ali, não. Então, o VT, pelo menos nesse trecho que a edição decidiu mostrar, deixa claro que não tem uma coisa... Boa. Nesse VT que a edição decidiu mostrar. É, porque é uma escolha deles também mostrar esse trecho. Mas eles não narraram? Sim, mas dessa festa. Mas, por exemplo, do banheiro, são várias cenas que ela pode estar... Ah, perfeito. Perfeito. ...ondando o banheiro, ali pela região do banheiro. E aí, pegaram uma específica... Que pode não ser a que eles estavam se referindo. Exato. Aí é uma outra história. Entendi. Mas aí, uma outra coisa aconteceu na festa, que virou bafafá, porque a Larissa foi interagir com o cowboy e a Kay Alves, novamente, ficou enciumada. Aí foi lá falar com o doutor Fred Nicasso, que não tava gostando da história. E sobrou até pra Bruna. Por quê? A Bruna machucou o joelho durante a festa. Caiu? É, eu não sei se bem foi o tombo. Eu acho que ela tava dançando. Escorregou. É, deu um mau jeito ali no joelho, acabou se machucando e quem foi ajudá-la foi o cowboy. E aí, a dona Kay Alves falou, mas precisa ficar ajudando assim, passando a mão, porque na visão dela... Ele tava se aproveitando. Quando ele foi ajudar, ele estava passando a mão. Não precisa ser assim. Se eu machuco o meu joelho, eu não quero que ninguém passe a mão assim. Então, ela... Ai, que relacionamento gostoso. Muito. Muito. Desculpa. Ela, Kay Alves, teve toda essa leitura dentro do jogo, gente. Pois é. Pois é, pois é, pois é. Isso tudo aconteceu durante a festa dessa madrugada, né? Agora, Heitor, eu vi o retrato dele, agora que você falou, agora encaixou uma peça que... Porque eu vi no Instagram... Moleque com Cré. É, devia ser a turma da Kay Alves. É. Enfim, vocês vão descobrir qual é a turma, que eu não tenho lugar. Mas tinha um retrato que a moça Larissa tava na academia fazendo exercício, ele tava lá atrás e ele tava bem assim, ó, hipnotizado pela poupança dela. Ah, não. Aí, é a galera que tá falando que quem, na verdade, dá em cima da Larissa é o Gustavo. Então, é a defensoras da Larissa. Que é o cowboy. Que é o cowboy. E a galera que fala... Não, 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 não. Sabe quem é que fica olhando... O fluxo é outro. Isso. Tentando mostrar que, na verdade, é o contrário do que tá acontecendo, entendeu? E ele tava, viu, Heitor? Ele tava. Ele tava olhando, sim. Tava, sim. Mas aí, a narrativa tenta ser oposta, né? Pro lado deles. Eles tentam vender uma outra narrativa. Sim. Virou uma guerra isso nas redes sociais. Aí, durante a festa também, no finalzinho, o Bruno Gaga aprontou o homem e acabou levando punição, gente. Ele sempre dá um close errado, né? Nossa, esse moço de novo. É. Ele sempre dá um close errado. Ele subiu na mesa da cozinha. Eu vi. Na cozinha? Na cozinha. Pegou farinha, começou a querer jogar assim, ó. E foi feio o que aconteceu. Roda aí pra gente ver. Juro? Mas não é contada a comida? O quê? A comida não é contada? É, então. Tem isso. Aí, colocou como desperdício, né? E aí, ele perdeu o estaleca por conta disso. E o povo vai passar fome. É. O que ele jogou não foi muito a quantidade. Menos mal. Mas, de qualquer forma, pra não incentivar, ao contrário da fazenda, né? Pra não incentivar, já perdeu o estalecas por conta disso. Roda aí pra gente ver. Joga. E ele tenta... Toda festa, ele sobe em cima da mesa. Ah, entendi. Dá esse close errado dele, que não é nada legal. Inclusive, ele está no paredão, tá? Tocou o Big Fone hoje. Que horas? Ah, ia tocar 11h45, né? Isso mesmo. Eu vi em algum lugar escrito. Mas você precisa pôr o despertador, hein, amiga? Hã? Precisa pôr o despertador pra acompanhar o paredão. É. O paredão, não. O Big Fone. Foi hoje, 15h pra meio-dia. Foi. É, tocou 15h pra... Eu vi em algum lugar. Hoje, o Big... Mas, então? Foi na hora do Revista. Mas você tá na Revista? Eu tava na Revista? É o Lion. O Lion que tá. Você viu o Leão falando, é isso? Não, eu vi no Instagram, escrito. Ah, tá. Você viu que tava escrito que ia tocar 11h45. É. Então ela viu. Eu tava fazendo o ecocardiograma. Ah, fiz o exame. Fui fazer o exame de coração. Graças a Deus, pra poder fazer a cirurgia de nós. Tudo bem. Eu nem vi, mas eu vi no Instagram. Ah, tô bom. Até o Lion foi. Que estranho, 11h45. É, que hora, né? Achei que era da noite, mas era. Não, tocou. É. Você está no paredão. Ah, mas eu não sabia o que era. Gustavo Calboy atendeu. Foi o primeiro que atendeu. Alô, quem fala? Sou eu. O paredão. E aí ele foi direto para o paredão e... Tinha o direito de convidar mais uma pessoa. Ah. Ele convidou o Bruno Dago. Então, de líder para o paredão. De menina do... Não é? Verdade. Ele não é líder? Do luxo ao lixo. E ele chamou o Gaga. Isso. Que foi esse que perdeu as estalecas, que a gente acabou de ver. Perdeu a noção também. Perdeu a noção. Não, tá ridículo, né? Eu acho que ele tem todo o potencial para sair da casa. Nossa. Eu acho que tem tudo para sair. Só que hoje a noite tem a prova do líder, se um dos dois ganhar a prova do líder. Ah, não estão vetados da prova do líder. Não, não. Na verdade, depende, né? Porque o Gustavo, ele pode vetar uma pessoa. E se eu não me engano, os dois que se salvaram do último paredão também, eles têm o poder de vetar alguém. Então, teremos três vetados no total nessa prova. Aí, se o Gustavo decidir vetar o Gaga, o Bruno, aí ele vai estar no paredão mesmo. Mesmo. Mesmo, mesmo. Mas, caso ele participe da prova, se ele ganhar, aí ele pode se livrar do paredão e vira o líder ainda. Então, é algo positivo. Nossa, é isso, né, gente? É. Sobe e desce toda hora, né? Imagina, para quem vive isso o tempo inteiro, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente... É uma gangorra. Achar, ah, não, mas deve ser difícil, né? Tempo. Porque ontem, a noite foi sua festa, hoje de manhã você está no paredão. É. Né? Tipo, é realmente, você está no auge, você cai com tudo. É bem isso. E, por fim, teve uma outra treta, mas aí eu acho que é coisa de fã mesmo, que não tem como rolar expulsão. Estão pedindo expulsão da Larissa. Por quê? O que ela fez? Menina, ela e a Bruna estavam deitadas ali, elas estavam no quarto, a Bruna estava deitada no chão, a Larissa estava deitada na cama. Aham. E estavam assim, mais ou menos, né? Tipo, uma na beiradinha aqui da cama e outra no chão. E são amigas. E são amigas. Elas entraram coladas juntas, são amigas. O que aconteceu? A dona Bruna foi dar uma brincadeirinha ali, de cutucar o bubuzinho da Larissa. Larissa. Né? A Larissa se assustou. E fez o... Ai, menina! Sabe? Fez um chega pra lá, assim, com a mão. Aquele tapão de susto. Deu um tapão. E nitidamente foi um tapa. Sim. Só que assim, gente, não é motivo de expulsão. A gente tem até o vídeo pra mostrar. Toda uma coisa é agressão. É. Porque não é. O que caracteriza a expulsão é agressão, não é? Isso. Isso, assim, do pelo que você tá falando. Vamos ver. Ela tava até de costas e ela vira pra bater. Roda aí. É bem rapidinho. Olha lá. Ela deu... Eu tirei o cutucão. É. Eu tirei o cutucão por causa do horário. Pão. Mas ela deu um tapa. Mas assim, honestamente, ainda assim, eu não consigo ver como expulsão. Porque ela vai com o braço pesado, né? É, ela vai... É. Ela foi mesmo. Mas assim, eu não consigo ver. A Bruna não se... Não queixou de dor, de... Não se ofendeu? Ai, machucou. Ela não falou nada. Ela não se ofendeu. Eu acho que a emissora vai se pronunciar. Eu duvido, né? Como eles começaram a se pronunciar por tudo, agora... Eu achei também. É aquela coisa. Você falou uma vez, agora você vai ter que falar sempre, né? Talvez perguntem pra Bruna. Você se sentiu agredida? Pode ser uma regida. É verdade, né? Entendeu? Façam esses questionamentos. A luz tá acesa. Ah, é verdade. A lanterna tá acesa. Pode ser uma solução. A luz, acho engraçado. Não é luz? A lanterna, né? A lanterna, né? A lanterna, a lanterna. A lanterna, eu também chamo de luz. Eu falo luz. Mas eu quero saber a opinião do povo também, gente. Vai lá. Vocês acham que é expulsão ou não? Olha aí, Arthur. Sei não, né? O que você acha? Você acha que não? Eu acho que não. E a minha tia ficou meio em dúvida, né, tia? Eu acho que não. A gente olhou assim... Por causa de outros acontecimentos e outros Big Brothers. É. Isso que eu achei. Lembra a menina lá? Acho que tá dando a nossa hora de culinária. Ah, chegou? Eu tô achando. É, 11, ó. 5 e 11. Tá, tá bom. Certo. Certo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí